Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre modelos de regressão linear múltipla, em particular seguindo o exercício 3.11 do Ludwig, que ele vai utilizar essa base de dados H-Price 2. Aqui no caso, esse é um modelo de regressão, uma base de dados que busca relacionar, no caso, o preço de imóveis de uma determinada comunidade, então o preço médio de imóveis em uma determinada comunidade, com alguns fatores que podem afetar, de repente, esse preço. Nesse exercício, quais seriam esses fatores de interesse? Seria essa variável log de OXN e essa variável COMOTS, a gente está aqui, essa variável log de preço, nossa variável endógena no modelo. Log de OXN, no caso, é uma variável que representa o log de quantidade de óxido nitroso na atmosfera, então no ar, daquela comunidade. COMOTS representa a quantidade média de cômodos por domicílio daquela comunidade em particular. Então, estou tentando ver, no caso, se existe um efeito significante, qual é esse efeito de poluição e da quantidade de cômodos no preço do imóvel. Vou falar brevemente sobre o item 1, que vai nos permitir falar algumas coisas interessantes e também, depois, já pular para o modelo de regressão, que é esse daqui, do item 3. Então, o item 1, ele vai perguntar para a gente qual é o sinal esperado do beta 1, do beta associado ao log de OXN, e do beta 2, que é o beta associado ao cômodos. Então, o primeiro do beta 2, que eu acho que ele é um pouco mais simples. De modo geral, o que a gente está esperando é que quanto mais cômodos a casa tenha, então, cômodos mais ou menos do mesmo tamanho, né, mas quanto mais cômodos a casa tenha, maior deve ser o preço da casa. Então, a não ser que você faça cômodos que são muito pequenos, então, uma casa com mais cômodos, muitas vezes, vai significar que a casa, ela tem uma área maior, então, mais metros quadrados, pode significar, de repente, que a casa tem mais de um andar. Ela tem mais espaço, em resumo. E, com isso, né, o esperado, o sinal esperado desse cara é positivo, do beta associado a esse cara, melhor falando, é positivo. Log de OXN, por outro lado, o sinal esperado seria negativo. O que que acontece? Isso aqui é uma medida da poluição local. Então, o que nós esperamos é que quanto mais poluído seja o local, menos pessoas vão querer morar naquele lugar. Então, poluição é um mal. Leva os agentes da economia, consumidores, no caso, a terem desutilidade. Quer dizer que eles nunca vão morar em locais mais poluídos? Não. Eles aceitam morar em locais mais poluídos, mas se eles tiveram algum outro benefício para fazer isso. E esse benefício, muitas vezes, se dá na forma de preços menores para o domicílio. Então, eu esperaria que, no caso, quantidades maiores de poluição estão associadas, no caso, a preços menores de imóveis. Seriam os dois sinais que nós estamos esperando. Aqui também, o Rodrigo nos pede, nesse exercício, para falar sobre a interpretação do β1. E eu vou falar também um pouquinho sobre a interpretação do β2. Obviamente, vão ser parâmetros que vão relacionar uma determinada variável exógena à nossa variável endógena. Não é isso que ele está querendo saber. Aqui, o principal ponto da pergunta dele é que o β1, no caso, está mensurando uma relação de elasticidade entre preço e óxido nitroso. Quantidade de óxido nitroso, melhor falando. Lembrando, a variável endógena está em log. A variável exógena, no caso, também está em log. Quando nós temos log, tanto na endógena quanto na exógena, o parâmetro que nós rechamos, no caso, ele representa uma elasticidade. Então, eu tenho um vídeo anterior, falando um pouco mais sobre isso, você pode recordar qualquer coisa. Eu não derivei formalmente esse resultado, mas ele aparece lá. Mas também não é tão difícil, caso você queira escrever uma resposta mais bonitinha também. Mas aqui a ideia, no caso, é que sendo o β associado ao log de oxen uma elasticidade, quer dizer, então, o quê? Que uma mudança, no caso, de 1% na quantidade de poluição, então, a quantidade de concentração de óxido nitroso no ar, por exemplo, vai levar a uma queda de β1% nos preços do imóvel. Eu falo queda porque é o sinal esperado. Mas vai ter uma mudança de β1% na mudança, me desculpa, uma mudança de β1% no preço do imóvel. Então, supondo que seja negativo, então quer dizer que se eu aumento a quantidade de poluição na atmosfera em 1%, o preço do imóvel deve cair cerca de β1%. Para o β2, que é associado, então, no caso, ao cômodos, a interpretação é de uma semelasticidade. Então, é uma coisa intermediária, no caso, entre o efeito marginal, o que aconteceria aqui, no caso, se o preço não estivesse em escala logarítmica, se estivesse em nível, e a elasticidade. Então, também seria uma elasticidade se o cômodos, por exemplo, estivesse em escala log, que não é algo que acontece. Então, aqui no caso, β1 representa uma semelasticidade, e nos dois casos, tanto no β1 quanto no β2, é possível recuperar semelasticidades também, efeito marginal, e no caso do β2, elasticidade também, ponto a ponto, a partir da estimativa do parâmetro, que é o que nós vamos fazer, então, agora. No item 3, ele vai comparar dois modelos de regressão, e dois resultados também. O primeiro é a regressão linear simples, ou regressão curta, e o segundo é a regressão linear múltipla, ou regressão longa, aqui no caso. A regressão curta vai medir o log dos preços contra o log de óxido nitroso. A segunda vai ter essa mesma relação, mas também adiciona a quantidade de cômodos como uma variável explicativa. Então, ele vai contar essas duas regressões, vai compará-las. Nosso objetivo também é, nesse momento, ver se o resultado aqui gerado está igual ao do Woodridge, então isso serve para ver se nós não estamos mudando nada errado, e falar um pouquinho, então, sobre a interpretação desses resultados. E aqui, no caso, o que nós podemos ver, é que essa aqui é a regressão curta, então o valor bate com o que o Woodridge coloca no livro, ainda bem, e essa aqui é a regressão longa, que também bate com o que o Woodridge coloca no livro, também, ainda bem. Aqui, no caso, a gente consegue ver que todas as estimativas são estatisticamente significantes, mas que tem uma mudança razoavelmente grande no valor da estimativa do β0 e do β1 de um modelo para o outro. Então, é uma diferença até que considerável, acho que eu falei significativa antes, não é a melhor palavra. A diferença, talvez, até que considerável, do log de OXN, por exemplo. Aqui, o principal ponto é que, nesse item, ele pergunta se esse resultado aqui faz mais sentido do que esse. E aqui, no caso, a resposta, eu não vou também colocar formalmente a resposta, mas ela iria no sentido que, aqui, a gente está falando que um aumento de 1% da poluição levaria o nível de preços a cair mais do que 1%. Então, efetivamente, a gente poderia ter cenários em que, de repente, os níveis de poluição são muito altos, o preço, de repente, poderia ser negativo. Não sei se chegaria a tanto, mas poderia ser que, dependendo do preço, chegaria a ser negativo. Aqui, por outro lado, a elasticidade é menor do que a unidade. Então, quer dizer que o aumento de 1% da poluição leva, de fato, o preço a cair, mas leva a cair menos do que a unidade. Então, a gente pode ter que, no caso, se nós fôssemos fazer uma previsão, talvez não levasse, no caso, um preço negativo para a casa. Ou, pelo menos, a uma queda muito grande, uma queda acentuada. Em ambos os casos, o que a gente está vendo aqui, o aumento da poluição deve levar à queda dos preços, mas aqui é uma queda muito maior do que ocorreria nesse caso. Então, de fato, a quantidade de cômodos também parece ser uma variável interessante aqui para colocar. Agora, eu não me recordo se no exercício ele também pede, mas aqui, talvez, dê para tentar ver se existe algum tipo de correlação entre esse log de OXN e Comodos para ver se isso consegue explicar essa diferença até que grande que tem na estimativa da elasticidade. Mas eu não cheguei a fazer isso, agora eu não me recordo se fazer esse spread, de lado do que, então, ficamos por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.